Olá, o meu nome é Paulo. Eu estou aqui para apresentar a disciplina Mach 122. O nome da disciplina é Princípios de Desenvolvimento de Algoritmos. É a palavra importante nesse nome é algoritmos. Mach 122 é uma disciplina do curso de graduação em computação da USP. Ela também é oferecida a estudantes de outros cursos. Vamos falar sobre os pré-requisitos de Mach 122. Mach 122 é uma segunda disciplina de computação. Você precisa ter cursado antes um semestre de introdução à computação ou algo equivalente. Portanto, você precisa saber escrever um programa simples em linguagem C ou em Java, por exemplo. Mach 122 usa a linguagem de programação C, mas as ideias que se aprendem valem para muitas outras linguagens. A disciplina não é focada em programação C, mas sim nos algoritmos que estão por trás dos programas. O que se aprende em Mach 122? A gente aprende a escrever e analisar pequenos programas para certas tarefas computacionais básicas, como por exemplo, colocar uma lista de nomes em ordem alfabética, encontrar um nome em uma longa lista, manter em ordem uma lista sujeita a entradas e saídas, calcular o valor de uma expressão aritmética, calcular a distância entre dois pontos de um grafo e assim por diante. Queremos que nossos programas e algoritmos sejam eficientes, isto é, rápidos. A eficiência depende de uma boa organização dos dados. dados. Por isso, Mach 122 estuda algumas estruturas de dados básicas, como listas encadeadas, filas, pilhas, heaps, árvores binárias, etc. Aí está, só para ilustrar, um famoso algoritmo que a gente estuda em Mach 122. Há três grandes ideias ou temas que estão por trás de tudo o que se faz em Mach 122. O primeiro grande tema é a correção dos algoritmos. Um algoritmo está correto, se faz o que dele se espera. Como é possível mostrar que um algoritmo está correto? Para discutir essa questão, o conceito de recursão é útil. Algoritmos recursivos são um dos tópicos de Mach 122. O segundo grande tema de Mach 122 é a eficiência dos algoritmos dos algoritmos, que já mencionei acima. Não se trata de turbinar um programa usando truques de programação, mesmo porque a aceleração que se consegue dessa maneira é muito modesta. Queremos algo mais fundamental, que o algoritmo por trás do programa seja eficiente. A gente aprende por meio de exemplos que um algoritmo mais sofisticado é, em geral, dramaticamente mais eficiente que um algoritmo simplório para o mesmo problema. O terceiro grande tema de Mach 122 pode surpreender alguns ouvintes. Trata-se da elegância dos algoritmos. algoritmos. A programação tem uma inerente dimensão estética. Alguns algoritmos são elegantes, outros são deselegantes. O elegante é bonito, simples, enquanto o deselegante é feio e complexo. Mach 122 gostaria de despertar nos alunos a sensibilidade para esse aspecto estético da programação. E aí Bem, aqui termina a minha apresentação de Mach 122. Espero que ela tenha sido útil. .